Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e hoje o tema do nosso vídeo é Como foi a minha experiência na minha primeira audiência? Mas antes de mais nada eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para mais dicas e não deixem de me seguir lá no Instagram. Vamos lá, né? Vocês sempre me perguntam como que foi a experiência na minha primeira audiência Mas gente, calma, porque eu não fiz nenhuma audiência presencial ainda Lembrando que eu me formei meiado do ano passado Aí eu tive que esperar a colação de grau, depois da colação de grau eu tive que esperar a minha carteira ficar pronta Então eu devo ter em torno de 3 meses e pouquinho, 4 meses de advocacia, tá bom? Então até hoje eu só fiz audiências online, porque estamos nesse período de pandemia, né? Então eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência na audiência online Na minha primeira audiência, porque agora eu já estou acostumada a fazer audiência online Então para mim está tranquilo Bom, primeiro, né? Eu estudei processo, claro que foi eu que redi a peça Mas mesmo assim eu estudei a petição inicial, a contestação Gente, a minha primeira audiência foi uma audiência trabalhista Então assim, nos casos trabalhistas, geralmente os advogados Eles juntam a contestação e deixam elas em sigilo E só tiram o sigilo perto da audiência Então assim, meio que você tem ali uma surpresinha Mas só que no meu caso, o advogado ele protocolou a contestação de madrugada Então eu consegui ali alguma coisa e eu sabia já o que eu iria impugnar Acho que não chegou a ser de madrugada não Acho que foi à noite já, acho que foi tarde Não foi tão cedo não Enfim, então eu notei tudo o que eu tinha que impugnar Já tinha estudado a minha RT, a reclamação trabalhista E quando eu estudo um caso para fazer uma audiência Eu já faço uma contestação Se eu fosse advogado da reclamada, como seria a minha contestação? Então eu já sabia tudo o que ele iria rebater Já estava bem nítido, bem claro para mim Quando veio a contestação, só veio de fato que realmente Tudo que eu iria colocar, ele também colocou Mas de forma mixa, para a gente deixar claro Mas no dia da audiência, é importante que vocês imprimam o despacho O despacho que sai, o ID e a senha da audiência Aqui no Rio de Janeiro estamos usando o aplicativo Zoom Para audiências trabalhistas, tá? É importante que você imprima, porque vai que no dia da audiência Você não consegue ter acesso ao PJE E você não consegue acessar o despacho que tem o ID e a senha da audiência Então é importante que você imprima Gente, eu já imprimo logo, nem salvo no celular Eu já imprimo que é melhor para mim Quer dizer, salvo no celular, eu também imprimo, né? Mas eu estava tudo salvo e tal Eu já estava com a contestação e com a RP na tela do computador Já estava bem na minha frente ali, eu já sabia o que eu teria que rebater Entrei na sala online mais cedo Por que eu entrei mais cedo? Para assistir de fato outras audiências Então é bom que vocês entrem mais cedo também E aí, gente, a juíza, na hora da minha audiência A juíza qualificou as partes Depois me deu a voz, né? Para falar e tal Depois perguntou se tinha acordo Parou reclamado E foi isso Eu rebati o que eu tinha que rebater, né? Eu pensei que eu ia ficar quieta, gente Eu pensei que ia ficar quieta, assim, por nervoso Mas eu sou muito falastrona Então eu acabei falando Aí já na minha segunda audiência Eu fui me soltando mais E assim por diante agora Pelo menos a audiência online Eu não tenho mais timidez nenhuma, né? Quer dizer, eu não sou tímida Mas a primeira vez assim Você fica um pouco, né? Sem saber como é que é Mas vamos ver Quando eu fizer a audiência presencial Eu venho aqui contar também para vocês Como que foi minha experiência Mas resumindo Minha experiência com a minha primeira audiência Foi ótimo Mas é isso, gente Resumindo, foi ótimo E se vocês gostaram desse vídeo Eu vou pedir para que você curta Se inscreva no meu canal para mais dicas E não deixem de me seguir lá no Instagram Até a próxima! Música Obrigado.